Fala, galera! Aqui, Ken. Fala, vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, goreizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E, bom, manos, pra começar eu quero falar da loja de itens, porque ontem à noite foi lançada, assim, de surpresa, simplesmente do nada, uma nova skin da Marvel, né, a Fênix Negra. A skin custa 1.500 bucks, né, e também vem uma tela de carregamento, como dá pra ver. Tem também ali, né, o gesto dela, a ascensão da Fênix, né, pro 300 bucks. Então tá aí, né, uma nova personagem da Marvel, né, que foi lançada. Geralmente, né, não é vazado, porque a Epic Games, né, costuma lançar de surpresa mesmo, né, não ser vazado, pra dar, tipo, uma surpresa maior aí pra comunidade, né. Então, se você curte bastante a Fênix Negra, a skin dela, inclusive, né, ficou muito bonita, aproveita, né, pra comprar, então, na loja, ela está ali disponível. E olhem só, manos, aproveitando aqui ainda o assunto da loja, eu quero falar sobre a polêmica, né, do Travis Scott. Eu já comentei sobre esse assunto recentemente no canal, eu não vou entrar em detalhes, né, na polêmica de novo, mas uma parada que eu acho importante, né, mostrar que tem relação com isso, é que se você, por algum acaso, quer ter os itens do Travis Scott removidos da sua conta, é possível, né, você entrar em contato aí com o suporte, que eles vão fazer isso pra você, tá? Olhem só, esse post, né, foi publicado aí no Reddit pelo usuário, chamado Suoik, acho que é assim que se fala, né, um nome bem esquisito, mas enfim, que ele comentou, né, que ele entrou em contato com o suporte, pedindo a remoção, né, de alguns itens que ele tinha ganhado de graça, né, durante o evento aí do Travis Scott no ano passado, né, perto lá daquele evento ao vivo, e a Epic Games respondeu, né, que sim, iria remover os itens pra ele. Na maior cautela, tá ligado? Tipo, responderam bem de boas, e os itens foram, de fato, né, removidos quando ele logou na conta logo em seguida, como dá pra ver aí na tela. Aí você me pergunta, mas por que diabos ele queria que os itens fossem removidos da conta dele? Por conta dessa polêmica, tá? Tipo, aqui no Brasil não estourou tanto assim essa polêmica, muita gente sim, né, ainda fala sobre o assunto, mas mais pra fora, lá nos Estados Unidos principalmente, a galera tá falando muito ainda sobre isso, né, caindo em peso em cima do Travis Scott, então na visão dele ele não queria mais os itens do Travis na conta, e ele pediu, né, pra ser removido, e de fato foi removido. Aí você me pergunta também, tá aí, por que isso tem diferença com os itens normais? Eu não posso entrar em contato com o suporte e pedir remoção de qualquer item na minha conta? Não, tá? A Epic Games não aceita, tipo, você pedir remoção de item, e também porque não faz o menor sentido, tá ligado? Mas nesse caso do Travis Scott, isso é possível. Ele mesmo, né, comentou, esse usuário aqui, né, que postou isso, ele falou que de primeira, quando ele mandou a mensagem pra Epic Games, ele recebeu uma resposta meio que automática do suporte, tá ligado? Dizendo que não é possível ele ter os itens removidos, mas depois de algumas horas ele recebeu, tipo, uma resposta, parece que de um membro de fato do suporte, não foi uma resposta automática, né, comentando que ele entende, né, o caso do Travis Scott e queria remover os itens da conta, né, caso o cara realmente quisesse, e foi o que aconteceu, tá ligado? Inclusive, né, pode ser que se você quiser, né, ter os itens do Travis removidos, né, itens que são pagos, né, por V-Bucks, porque nesse caso aqui, né, os itens que ele removeu são itens gratuitos, você receba o reembolso dos V-Bucks, né, se os itens forem pagos. Só que, tipo assim, até o momento eu não encontrei nenhum post, né, publicado tanto no Reddit como em outra rede social, de algum, né, usuário aí da comunidade, algum jogador que entrou em contato com o suporte, pediu a remoção, né, de itens pagos do Travis, né, como a skin dele e tudo mais, e foi reembolsado, né, com os V-Bucks, tá? Mas pode ser que isso realmente aconteça, afinal, aconteceu, né, com os itens grátis, como acabei de falar pra vocês, de qualquer forma, então, se você quer os itens do Travis removidos da sua conta, itens gratuitos, né, entre em contato com o suporte, e os itens pagos, né, como a skin dele, que eu falei ali, itens por V-Bucks, pode entrar em contato, né, com o suporte, quem sabe eles podem reembolsá-lo, né, eles vão remover os itens, reembolsar com os V-Bucks, né, que você comprou os itens, já que esse caso, né, tá sendo levado muito a sério, e tem muita gente, né, inclusive, que quer ter os itens removidos, aí por conta dessa polêmica toda e tudo mais, então tá aí, né, se você realmente quer os itens do Travis sair da sua conta, entre em contato, né, com o suporte, e pode ser também que os itens pagos, você seja reembolsado com os V-Bucks. E, manos, acho que todo mundo tá por dentro, né, já do assunto aí do Homem-Aranha, que possivelmente no mês que vem vai ser lançado a skin do Homem-Aranha, né, por conta da estreia do filme Homem-Aranha Sem Volta Para Casa, que estreia no dia 17 de dezembro, né, já na metade do mês que vem, só que, tipo assim, agora temos umas informações importantes a respeito desse assunto. Além dos vazamentos que eu já tinha comentado, indicando que isso ia acontecer, o leaker chamado Fortnite Intel falou o seguinte, confirmado, o Homem-Aranha vai ser lançado muito em breve, de acordo com informações que ele recebeu de uma fonte bem confiável. Ele comentou, não espere, né, ser lançado nessa temporada, vai ser somente na próxima temporada. E isso, né, se encaixa naquela teoria que eu tinha comentado, até inclusive aqui no canal, sobre o Homem-Aranha estar no próximo passe de batalha, tá? Afinal, né, o próximo passe vai ser lançado junto com, né, com a próxima temporada, logicamente, que é no início do mês que vem, que é muito perto, né, da data, aí da estreia do filme dele, tá ligado? E ele comentou aqui, né, que ele recebeu uma informação aí de uma fonte confiável e vai ser lançado muito, muito em breve. Então, será mesmo que vai ser, tipo, no passe de batalha da próxima temporada ou já na primeira semana? Vai ser mais ou menos por ali, né, se ele comentou que vai ser muito em breve, eu não acho, né, que vai passar das duas primeiras semanas da próxima temporada, aí o lançamento do Homem-Aranha, e o meu palpite ainda é que ele vai estar no próximo passe, tá? É o meu palpite, né, claro que não é confirmado, mas levando em conta, né, que a Epic sempre tá colocando skin de parceria, né, pelo menos uma skin aí durante as últimas temporadas, os últimos passos de batalha, eu acho que o Homem-Aranha vai ser o escolhido da próxima temporada, já que a data do filme até que se encaixe, né, ou quem sabe ele pode ser lançado uma, duas semanas depois aí do lançamento da próxima temporada, mas não vai passar disso, ele vai ser lançado muito em breve mesmo, não é 100% confirmado, né, afinal, a Epic Games não falou nada disso, mas assim como o Naruto, né, mais informações a gente vai recebendo e tudo mais, tudo vai se encaixando, então, de fato, né, já espera o Homem-Aranha ser lançado no próximo mês, se tiver alguma informação, né, extra sobre isso, claro, durante os próximos dias, eu vou tá atualizando vocês aqui no canal, tá? E pra finalizar, mano, eu quero falar sobre uma referência, né, que o dono de Mostardão tinha colocado alguns dias atrás, né, no seu Twitter sobre a skin da Fênix Negra, tá ligado? Que quase ninguém se ligou, tipo assim, ele tinha mudado, né, no dia 3 de novembro o seu banner do Twitter, ele colocou, né, uma calça jeans ali basicamente e ele tinha comentado, né, The Best Jeans, que significa o melhor jeans. E olhem só que interessante, né, o Thiago, ele tinha comentado, né, no dia 3 de novembro ainda, ele comentou, né, meio que zoando, confirmaram que a Jean Grey dos X-Men vai ganhar uma skin no Fortnite e realmente ele acertou, né, eu não vi muita gente falar sobre isso, né, então parabéns pra ele, né, conseguiu identificar essa referência do Mostardão e como sempre, né, o dono de Mostarda sempre, né, muda o seu banner e ele coloca alguma coisa que significa, né, algo que vai chegar no Fortnite. E essa calça jeans não foi diferente, né, pelo jeito representava, então, né, Jean Grey, que é a Fênix Negra que foi lançada ontem à noite aí na loja, né, achei uma parada bem interessante mostrando que sempre o Mostardão, né, dá aquelas dicas aí pra comunidade de coisas a serem lançadas no Fortnite. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixe nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, o que você acha, né, dessa polêmica toda do Travis Scott, muita gente, né, tá falando cada vez mais sobre esse assunto na comunidade, dos itens do Travis, né, muita gente realmente quer os itens removidos, como eu falei, se você tem itens pagos do Travis Scott, você já gastou todos os reembolsos da sua conta, entre em contato com o suporte da época, né, se você quer mesmo os itens removidos, quem sabe eles podem reembolsar os itens, porque essa polêmica realmente eles estão levando muito a sério, né, como eu mostrei pra vocês, os itens gratuitos, né, pelo menos, eles já estão, né, removendo da conta do pessoal que entra em contato aí com eles. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito, e claro, né, também mande pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes aí do Fortnite, né, pra saber também que o Homem-Aranha é praticamente confirmado aí já ser lançado no próximo mês. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui!